Mesmo que no passado não existia combustível ou rádio, agora com a volta desse capítulo, os carrinhos de golfe tem como você ouvir música e ainda tem combustível, mas relaxa que o combustível é só teórico, até porque ele não vai gastar. Casas editáveis do Fortnite, no passado existiam algumas casas nos cantos da ilha, já que tinha algumas construções e você poderia editar essas construções, sendo na verdade uma referência a como a Epic planejava que a gente usaria as construções no mapa fazendo bases e se você joga Fortnite você sabe que não é assim. Existe uma pegada gigante no mapa próximo ao barco Viking, aonde existia uma casa completamente destruída por uma pegada gigante, que pode ser um monstro gigante. Se tentar andar na água do capítulo 1, como em rios ou lagos, vai notar que não tem como nadar mais, você vai andar bem devagar, como se estivesse andando em uma lama, como eram lá no passado. Placas antigas de proibido dançar retornaram, esperamos que as quests referentes a dançar na frente delas retornem também, que eram bem legais de serem feitas. No capítulo 2 do Fortnite existia a guerra entre gnomos e ursinhos, que levaram uma história bem interessante durante o capítulo 2 inteiro, e atualmente no mapa você pode encontrar os gnomos, e um deles é simplesmente o encontro com direito a flores e presentes. Será que fizeram as pazes finalmente? Em Cabana Solitária existe uma poltrona pra pescar, e uma vara de pesca. O detalhe é que nem a vara de pesca estava presente no capítulo 1, quanto a placa, já que a placa tem o modelo do peixe glup, que não existia nessa época. Dirt Burger da vida real tá presente no mapa, próximo ao parque agradável. No trailer da temporada 5, um Dirt Burger veio da vida real pra dentro do jogo, e acabou parando bem aqui. Ele continua presente no mapa depois de tanto tempo. Depois da sua primeira vitória nessa temporada, você vai receber uma recompensa, como todas as temporadas passadas do Fortnite você recebia, que é uma asa delta, ou um guarda-chuva nesse caso, que é uma referência a um guarda-chuva da primeira temporada do Fortnite. Um guarda-chuva padrão, mas dessa vez mais atualizado. Nesse guarda-chuva tem um detalhe bem interessante. No caso, você pode encontrar duas datas. 4 de maio de 2024, que se lembra, é o dia mundial do Star Wars, e provavelmente isso trazendo pra algum evento futuro do jogo, ou simplesmente pra uma grande parceria, ou quem sabe, um passe de batalha completo do Star Wars, ou sei lá, um modo de jogo próprio do Star Wars no criativo. Mas quem sabe, depois desse capítulo 1, o Fortnite não pense em começar a adicionar capítulos tão pequenininhos assim, de um mês apenas de temporada pra você completar e pegar um mapa totalmente novo do zero. E é claro, 8 de junho de 2068. É o mais esquisito. Porque em 2068, a única coisa que aparece quando se pesquisa é um asteroide que vai passar próximo à Terra, e existem chances de atingir ela. Será que é algo relacionado a isso? Levando em conta que a Epic Games fez uma temporada inteira sobre o meteoro e asteroide caindo? Sei lá. O bunker do bosque lamurioso, caso você seja bem antigo, vai se lembrar das várias teorias que rondavam esse bunker, e o que será que tem dentro dele. E a gente acabou descobrindo que era usado pela ordem imaginária. Eles estão de volta no Fortnite, e se usar o criativo pra entrar aqui, simplesmente não tem nada. Tem um chão preto ali dentro. Nos cantos do mapa, existem várias fendas. Caso você caia ali sem material, ou estiver no no-build, ainda vai conseguir se salvar, e acabar não morrendo de bobeira. Mas ainda assim, tome cuidado por andar por ali. Nem todas as montanhazinhas têm uma fenda. Infelizmente, para os antigos jogadores de Fortnite, uma coisa não aconteceu. Antes da temporada 5 do capítulo 1, a tela de vitória era essa daqui. E não essa que conhecemos, e muito menos essa de vitória coroada. Era bem mais simples. E eles poderiam ter colocado essa tela de vitória antiga, pelo menos pra relembrar os velhos tempos. Lembra do easter egg do Muzelki, que tentou ajudar o noob e caiu no canto do mapa, mas acabou, infelizmente, ele, sem querer, eliminando? Oh, meu Deus, cara. Se nós deslumarmos o círculo... Oh, não. Oh, não. Estou vindo para você, cara. Estou vindo para você. Espere aí. A Muzelki está aqui. Oh, não! Nós matamos... Então, a Epic Games deu um easter egg pra ele lá no capítulo 1. E nesse capítulo, esse easter egg retornou. E você pode encontrar o túmulo no mesmo lugar, no mesmo canto. E o legal é que o Muzelki tentou recriar essa cena lá no canal dele. 3, 2, 1, ele está aqui. Oh, vem, Deus! Tudo bem, tudo bem. Não, estamos vindo. Estamos vindo. Isso é isso. Isso é isso. Mas, mano, você não é de novo? O prédio de Torres Tortas foi trocado. Esse prédio foi trocado por essa seguradora, que, na verdade, ficava no lugar do prédio do lado. No caso, algumas teorias apontam que, na verdade, esse detalhe aconteceu porque esse prédio, que era muito conhecido por Trump Tower... Pra quem não se lembra, vamos cair ali no Trump e tem o do lado que eu já escutei, as pessoas falando Hillary, que é outra presidente. Mas Trump e Hillary são presidentes dos Estados Unidos. E essa Trump Tower existe na vida real. E pra não envolver política no jogo, provavelmente removeram esse prédio daí. O que, de certa maneira, é triste porque ele não tinha nada a ver com o prédio e era só a comunidade falando sobre. Mas é triste. Eu tava com saudade de cair nesse prédio. Na placa de Bobinas Traiçoeiras existe um filme que será estreado, já que ali é um cinema de carros. E o nome é Prepare para a Colisão. E na temporada 5 do capítulo 1, era a colisão de mundos. Esse era o nome da temporada. E o interessante é que a temporada que estamos é basicamente a temporada 5. Indo no canto do mapa, próximo a Bobinas Traiçoeiras, tem a placa NOMS, que desapareceu há muito tempo do Fortnite. E ela tá de volta no mesmo cantinho que ela esteve. Mansão dos Heróis contém um lugar secreto debaixo dela, onde na temporada 7 de Fortnite existiam os aviões. E provavelmente será aqui que ficarão quando chegarem o jogo. O ônibus de batalha, que caiu lá na temporada 6 do Fortnite, durante um trailer, próximo a Torres Tortas, ainda está aqui. Saindo de Minas Matreiras, você encontra esse busão de batalha completamente destruído, bem aqui no mapa. Quem se lembra dos caminhões de sorvete com muita, muita vida? Existia um dentro de cratera empoeirada, que tinha mais de 100 mil de vida. E quebrando, era apenas um baú escondido. Ele retornou, porém, agora apenas um caminhão padrão, que quebrando ele vai dar os itens do baú, é claro. Mas ainda não tem os seus 100 mil de vida. Quem sabe até o final da temporada o Fortnite não vai lá e coloca isso. Você nem deve imaginar como eram as partidas do Fortnite sem a van de ressurgimento. Mas antes da temporada 8, isso não existia. E sim, se fosse levar na temporada que a gente tá no momento, seria a 5 do capítulo 1 ou a 6 agora, não deveria ter. Mas tem só pra ajudar a galera, e também seria bem difícil de jogar isso atualmente. E pra quem não lembra, isso chegou por causa do Apex Legends. Guarda-chuva cavado no Fortnite. Um buraco em formato de guarda-chuva, que existia no capítulo 1. Porém, além desse guarda-chuva, também existia um garfo e uma faca, próximos a campos fatais. E eles, infelizmente, não retornaram nesse mapa. Próximo a Litoral Límpido, mais à beira do mar do mapa, existem duas lápites. E uma delas tem mais detalhes do que a outra, fora que tem um gnomo olhando pras duas. Porém, nessa que tem mais detalhes, se encontra uma foto de uma mulher com os olhos brancos e chorando provavelmente sangue. Fora que está segurando uma boneca que se conhece. É a boneca da mochila da Willow. O que parece, na verdade, ser uma referência a ela. Em Fontes Salgadas existe uma casa azul, que muitos conhecem como a Blue House, que é bem normal. Mas na temporada 4 do Fortnite, foi adicionado um segredo embaixo dessas escadas, desse lugar aqui. E exatamente por esse caminho, você pode encontrar simplesmente um lugar completamente secreto embaixo dessa casa, que é a base secreta dos heróis. E você pode encontrar dentro do banheiro uma fenda também pra usar. Em Cratera Empoeirada não é possível mais encontrar o famoso meteorito que trouxe o visitante por essas bandas. Já que, pra quem não se lembra, nessa temporada o visitante foi a skin secreta e caiu em Cratera Empoeirada. E por isso tem esse buraco no chão. Mas bem no meio dessas estruturas todas aqui, você poderia encontrar a cápsula que trouxe ele de outro mundo. E todas essas construções de em volta eram para estudos e pesquisas sobre. Mas ainda agora se encontra só essa estrutura, todas abandonadas. Mas é isso. Gostou? Clique aqui pra mais vídeo de Fortnite e aqui pra GTA 6. Se inscreve e me segue nas redes sociais. Clique aqui pra mais vídeo.